Nesta sessão, vamos falar sobre serviço. O que significa servir? Essa, é claro, não é uma palavra muito popular, pois todos desejam ser líderes, senhores, algo mais alto. A servidão não é atrativa para a maioria de nós. Inclusive, eu também escrevi sobre servir ao próximo. Aqui na lousa, vocês podem ver alguns dos livros que eu escrevi sobre isso. A propósito, este primeiro livro da lista atingiu recentemente o número de 40 mil cópias em distribuição, se tornando um best-seller para a companhia editora. O que eu lhes comunicaria agora é apenas uma pequena amostra do que vocês poderão encontrar neste livro. Se vocês desejam saber mais, vocês podem adquirir o livro, que também se encontra disponível no idioma russo, tal como em chinês, em português e em coreano. Já o material sobre conflito, vocês podem encontrar no livro Cross-Cultural Conflict. Já o nome da editora é InnerVarsity Press, se vocês forem procurar. Já o material que vimos sobre diferenças culturais se encontra neste livro, o do meio da nossa lista, Cross-Cultural Connections. Juntos, estes três livros venderam mais de 100 mil cópias. Eles especialmente encontraram grande aceitação e uso em grupos de pessoas mudando-se a um nível internacional, ou que se encontram em meio a outros grupos étnicos. Eu conheço também algumas pessoas que compraram o livro para usá-lo e lê-lo juntamente com seus cônjuges. O que eu considero, é claro, muito agradável e gratificante. Enfim, estes livros estão disponíveis, caso vocês queiram ir mais a fundo no estudo desses tópicos. No momento, nosso tema é serviço. O que significa servir? Quando eu estava mais envolvido com cursos, eu estava ensinando um grupo de cerca de 500 missionários por ano, tal como alguns expatriados de companhias multinacionais. Falávamos sobre ajustar-se a diferentes culturas. Na época, cerca de 700 pessoas por ano atendiam aos meus cursos. Já outras pessoas participavam junto comigo no processo educacional. Especialmente na nossa comunidade missionária, nós vimos que uma palavra que era muito frequentemente repetida era serviço ou servo. Queremos servir as pessoas, servir a igreja, servir a cultura ou a comunidade, servir a Deus. Enfim, este era um tema muito comum durante todo o programa. Com o tempo, ao longo dos anos, eu passei a viajar mais. E quando eu viajava, nos mais diferentes países eu fazia a mesma pergunta. Geralmente, há líderes da igreja, mas também, às vezes, há pessoas na rua que talvez conhecessem americanos que morassem lá, ou mesmo há líderes de outras denominações. A minha pergunta era, o que os missionários devem fazer para pregar o Evangelho de Cristo com mais proficiência em seu país? Geralmente, eles diziam que eles estavam gratos pelos missionários que vinham. E, muito frequentemente, essas pessoas eram pessoas que haviam se convertido através da palavra de missionários. Enfim, em geral, elas eram gratas a essas pessoas. E gratas a Deus que enviou essas pessoas para lá, frequentemente dos Estados Unidos, mas também de países da Europa. Mas, então, quando eles terminavam de falar dos pontos positivos, eles diziam, bem, o trabalho missionário seria mais efetivo se os missionários não se imaginassem tão superiores a nós. E eu ouvi isso muitas vezes, de diferentes formas, mas ainda assim a mesma mensagem. Foi então que eu percebi que deve haver algo por trás disso, algum motivo real, eu pensei comigo mesmo. Eu não creio que os missionários imaginem ser realmente superiores aos outros, ao menos não conscientemente. Nenhum de nós faz isso. Talvez alguns façam, mas não todos. Esse não parece ser o problema. Mas qual é o problema, então? Eu creio que um dos problemas seja, e a propósito eu digo isso a respeito de todos nós, quando entramos em outra cultura, a nossa tendência é presumir que eles são quase como eu, então eu posso ser eu mesmo, eles serão eles mesmos e nos daremos bem. A cozinha e as roupas, é claro, são diferentes, mas em geral somos iguais. É claro, nós agora já sabemos que existem diferenças muito profundas na forma de se resolver conflitos, nas nossas ideias e conceitos de vergonha e honra, diferenças culturais, o uso do tempo e esse tipo de coisa. Então, simplesmente sendo quem eles eram, resolutos e determinados a levar essa tarefa até o fim, eles podiam causar essa impressão de superioridade. O nosso método, ou o meu método, é o melhor. O seu não é tão bom. Uma outra coisa que eu penso que acontece com esses missionários, e não apenas com eles, mas com qualquer pessoa em outra cultura, pois como vemos hoje em dia, temos brasileiros indo para a Coreia do Sul, sul-coreanos mudando-se para o Congo, e isso pelo mundo inteiro. O que descobrimos é que todo mundo comete os mesmos erros humanos. Então, o que eu digo sobre os americanos, provavelmente também seja válido para coreanos, brasileiros, russos e etc. Uma outra coisa que acontece, na minha opinião, é que nós, nos Estados Unidos, quando chamamos a nós mesmos de servos, quando ouvimos, falamos e pensamos isso frequentemente, é como se o interruptor no nosso cérebro reagisse, e dizemos, Ah, agora eu sou um servo. Quando eu penso que eu sou, falta pouco para que eu me considere ser. E quando você acha que está sendo um servo, você presume que tudo o que você faz é em serviço à população, à cultura, à igreja ou a Deus. Entretanto, ao menos que você esteja consciente das diferenças culturais e se ajuste, você não vai se passar por servo, você mais provavelmente se passará por um estrangeiro que faz as coisas da forma estrangeira. E as pessoas percebem isso como arrogância, orgulho, altivez, ou às vezes até mesmo como neocolonialismo, ou como paternalismo ou maternalismo. O que essas pessoas estavam me dizendo sobre os missionários era que embora eles se chamassem servos, não era isso que eles viam. É claro, isso é algo difícil de se ouvir, mas é uma boa informação, e eles disseram isso com sinceridade. A questão seguinte é, como é um servo em sua cultura? Então, nos 12 anos seguintes, quando eu estive viajando para dúzias de países diferentes, eu passei a perguntar essa pergunta, como é um servo em sua cultura? E agora eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Quando vocês veem alguém que aparentemente está servindo vocês, vocês se sentem servidos quando eles estão perto ou fazem algo. Como isso funciona? O que é um servo na cultura russa? O que vocês acham? Sua resposta pode também ser baseada em experiências próprias. Por exemplo, quando alguém fez algo para vocês e vocês reconheceram que essa pessoa ajudou muito. Essa pessoa realmente me serviu muito bem. O que seria isso? A minha opinião, de acordo com o que eu pude observar, é que as pessoas esperam que os líderes ou que os servos sejam humildes. Essa é a palavra mais usada. Atenciosas, saber ouvir, pessoas que ajudam, que tentam entender o outro. Entender o que eles realmente precisam. Alguém disposto até mesmo a largar o que está fazendo para ajudar o próximo em necessidade. Esse é um servo. Pudemos ouvir muitos pontos interessantes. Obrigado. Larissa? Eu diria também que eles são pessoas que não apenas dão o auxílio necessário ao próximo, mas também que fazem isso em um espírito de servidão, em termos de sacrifício. As pessoas na Rússia, tal como nos Estados Unidos, estão muito envolvidas em sua própria rotina, em seus afazeres e negócios. Por isso, se torna difícil estar a par da situação emocional de cada pessoa. Mas quando vemos que alguém está angustiado, deprimido, ou necessitando de qualquer tipo de ajuda, e vemos que alguém está disposto a sacrificar o seu tempo e suas finanças para ajudá-la, nós vemos que essa pessoa realmente é um servo. Então, geralmente, quando alguém sacrifica algo de que ela necessita, ou que é importante para o conforto dela, em nome do outro em necessidade, vocês o enxergam como um servo. Muito bom. Eu gostaria de adicionar que um ponto muito importante é a sinceridade. Especialmente agora, quando está chegando a época de eleições, há muitas pessoas que se posicionam como nossos servos, quando na verdade eles lutam por poder e pelas formas de obter mais dinheiro. Ao que me parece, há muito disso no capitalismo. Essas pessoas sorriem para você, fingem tentar ajudar, mas na verdade elas agem assim, pois seu dinheiro depende disso. Então, não importa o quão bons eles tentam ser para nós, quando seu objetivo é apenas o dinheiro. Então, a sinceridade se expressa em ajudar pessoas das quais não queremos retribuição. Queremos elas, como diz o apóstolo Paulo. Isso veio mais com o capitalismo. Antes, ninguém sorria para desconhecidos. Agora as pessoas veem e sorriem porque elas querem o seu dinheiro. Então, o que queremos ver é uma sinceridade que não espera nada em retorno. Se as pessoas veem isso, se elas sentem essa sinceridade em você, elas estão até mesmo dispostas a te perdoar caso você cometa algum erro por ignorância. Sim, muito bom. Um servo, então, é uma pessoa que tenta auxiliar o próximo, até mesmo sacrificando a si mesmo, e com sinceridade, não para o benefício próprio. De outra forma, seria por razões mistas. e o que as pessoas fazem ou o que elas dizem quando elas se sentem servidas por essa pessoa? Alguém tem alguma ideia? Deixem-me então apresentar os resultados da minha pesquisa. Vocês certamente estão incluídos nela. As respostas que eu ouvi, centenas delas, ao longo de todos esses anos, podem ser divididas em diferentes categorias. Eu mostrarei essas categorias para vocês, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre o título, A Peregrinagem à Servidão. Após ouvir tantas pessoas dizerem que a arrogância era a principal característica a impedir que os missionários fizessem seu trabalho de forma efetiva, com sensibilidade e sinceridade, isso me causou certa frustração. Eu pensei, vamos lá, pessoal, temos que consertar isso, temos que melhorar essa situação. Então, após voltar de algumas dessas viagens, eu, falando a um outro grupo, disse a eles que banissem, que suspendessem, cessassem o uso da palavra servo, porque nós não estamos sendo servos quando as pessoas nos enxergam como arrogantes, altivos, superiores, melhores do que elas. Eu pedi isso, com certa frustração e ressentimento, que não usassem mais essa palavra, e então eu percebi que provavelmente a servidão é uma peregrinagem. Leva tempo para que possamos ser servos em uma nova cultura. Nós não sabemos exatamente como fazê-lo. Eu então passei a pedir às pessoas que elas não se apresentassem como servos, até que a população local as viste dessa forma e dessa forma se relacionassem com eles. e então talvez você possa dizer que eu estou sendo um servo de Cristo nessa comunidade, nessa cultura, nessa igreja. Então, isso é uma peregrinagem que exige muito tempo, muito aprendizado, que exige ajustes nas áreas que estivemos discutindo até agora. Ela exige disciplina diária e reflexão diária. Como eu fui hoje? Eu fiz algo errado? Eu ofendi alguém, ainda que não intencionalmente? Como eu conserto a situação? O que eu poderia ter feito diferente? Devemos constantemente fazer esses ajustes. Enfim, servidão é uma peregrinagem. Não é um botão que você aperta. Não é algo fácil. E provavelmente não vale a pena nos apresentar como servos até que as pessoas nos enxerguem dessa forma. A primeira característica, o primeiro aspecto do servo, de acordo com o que disseram essas pessoas de diferentes países, é a questão da abertura. A abertura é a habilidade de receber pessoas em seu meio e fazer com que elas se sintam seguras. Essa questão de segurança não é tanto uma questão física como uma questão emocional. Quando você pode relaxar, física e emocionalmente, pois há algo nessas pessoas que indica para você que elas estão felizes com a sua presença. Elas se alegram por você estar lá. Elas estão felizes. Eles consideram a sua presença em seu meio um privilégio. Essa abertura, então, é a capacidade de incluir pessoas e fazer com que elas se sintam seguras. E é nesse contexto que as pessoas começam a se comunicar abertamente, a compartilhar suas vidas umas com outras, e inicia-se esse processo de união. o que acontece com frequência é que experimentamos diferenças. Diferenças na comida, na forma das pessoas de se comunicar, diferenças no tempo e na forma de lidar com diferentes problemas. Diferenças podem ser ameaçadoras para nós. Por isso, quando as encontramos, frequentemente nos endurecemos internamente e recuamos um pouco. Ou fazemos atribuições negativas, como eu disse antes. A abertura é algo difícil. Lembrem-se do estudo que eu mencionei anteriormente. Ao conhecer alguém, quanto tempo é necessário para definir se existe a possibilidade de amizade? A pesquisa diz menos de cinco segundos. Então, em cinco segundos, ou nos mantemos abertos ou nos fechamos. Na maioria das vezes, não conhecemos a outra pessoa. Não sabemos o que esperar dela, por isso, inconscientemente, nos fechamos. Quando Jesus encontrou a mulher no poço, essa era a oportunidade perfeita para a rejeição. Essa mulher havia sido rejeitada pela própria comunidade dela, a Samaritana. ela havia sido rejeitada intencionalmente, fortemente e de maneira rude por virtualmente todos os homens e mulheres judeus. Ela estava acostumada à rejeição. Então, quando Jesus veio ao poço, ela esperava que ele fosse rejeitá-la, tal como fizeram todos os judeus até então. Além do mais, ela sendo uma Samaritana e Jesus sendo um judeu, pois os judeus odiavam os samaritanos, Jesus poderia tê-la rejeitado não apenas por ele ser judeu, mas também por ela ser samaritana, por ela ser uma mulher samaritana. A propósito, os judeus acreditam que os samaritanos foram criados para servir de combustível para os fogos do inferno. Uma visão bem baixa deste povo, não é mesmo? Eles são combustível, lenha para o fogo do inferno. Essa era a visão que eles tinham dos samaritanos e Jesus sabia que ela era samaritana e ele sabia, é claro, que ela era uma mulher. A propósito, na época, muitas vezes, as mulheres eram consideradas uma casta inferior de seres humanos. Havia até mesmo um grupo de judeus conhecido como judeus ensanguentados que acreditavam que as mulheres eram a fonte de todo o mal e de tudo que estava errado no mundo. Seja lá qual fosse o problema, a causa eram sempre as mulheres que devemos aturar em nossas sociedades. e acontecia que quando eles encontravam uma mulher, eles cobriam seus olhos com suas mãos e tentavam passar por ela o mais rápido possível. E ao fazer isso, muitas vezes, eles tropeçavam nas pedras, caíam em espinhos, daí o nome, judeus ensanguentados. A propósito, com o tempo, eles se tornaram extintos. Não é difícil entender o porquê. Mas o fato é que haviam pessoas dessa visão extremista em relação às mulheres. Mesmo quando lemos obras da literatura antiga, podemos ver que as mulheres não eram consideradas de muita importância. As mulheres não eram consideradas importantes até que veio Jesus. E eis aqui ela, uma mulher, adulta, que teve todos esses maridos e que mesmo agora está vivendo com um homem. Então, é claro, aos olhos do povo judeu, ela é repugnante em todos os sentidos, completa e profundamente em pecado. Como Jesus mostra a abertura para ela, vocês se lembram da história? João 14, se eu não me engano. É interessante porque ele pede que ela o sirva, que ela o dê água. Ele aceita a ajuda dela. Ele começa uma conversa com ela, o que ninguém fazia. sim, em primeiro lugar, ele fala com ela com uma voz gentil, pedindo. Mas se ela vai dar água para ele, ela terá que tocar algo, correto? Se um judeu praticante tocasse um samaritano, ele teria que ir ao templo para purificar-se, porque ele estava contaminado por essa pessoa. Mas aqui temos não apenas um samaritano fazendo isso, mas uma mulher samaritana que ainda por cima é uma pecadora grave. Ele pergunta a ela, você pode me ajudar? Me dar água? Ele a trata não como uma samaritana como faziam os outros judeus, mas aceitando-a. Ela então começa a relaxar e se sentir confortável na presença dessa pessoa que é o total oposto dela. É claro, ela ainda não sabia que esse era Jesus, mas ela sabe que ele é um judeu, provavelmente um judeu religioso, um homem, e agora, nesse momento, todas essas coisas estão ocupando sua mente, mas Jesus se abre para essa mulher, dando a ela a capacidade de entrar em sua presença e se sentir segura. E agora, ela está disposta a ouvi-lo e a confiar nele como o Messias. Abertura, receber outro em seu meio e ajudá-lo a sentir-se seguro, a habilidade de suspender o julgamento, esperar e dar a essa pessoa uma chance, aceitá-lo como ser humano, fazer com que ele se sinta confortável, bem-vindo e valorizado. Nosso objetivo é servir a comunidade cristã contemporânea, com uma diversidade de recursos educacionais e de evangelismo. Tenha acesso aos nossos materiais através do site tvseminary.com Eu lhes contarei algumas histórias sobre quando eu não estava aberto e provavelmente na sessão seguinte ou mais tarde eu lhes contarei o fim dessas histórias. Vocês se lembram da história sobre o cúspio, Masai então vocês sabem a resposta para isso. O que acontece é que quando você sabe que para eles o cúspio é uma bênção você diz Ah, agora eu entendi. Mas a nossa primeira tendência é rejeitar. Agora eu posso aceitá-lo. Vocês ouviram a história sobre Yunus sobre a minha suspeita e meu julgamento prematuro sobre ela. E agora sabendo como funcionam a voz ativa e a voz passiva vocês podem ver que ela era inocente ela tinha um comportamento correto e fez tudo da forma certa. por isso, agora ao invés de rejeitar eu posso aceitar e dizer agora eu entendo. somos muito rápidos em rejeitar. Por isso aqui vão duas histórias. Um dia eu cheguei em casa do trabalho era inverno e uma boa quantidade de neve havia caído. Eu liguei com antecedência pois eu não gosto de dirigir até minha garagem pela neve fresca pois ela se comprime e se torna como gelo e escorregadia tornando difícil dirigir e até mesmo sair do carro. Eu liguei para Muriel com antecedência diga aos meninos para limpar o caminho da garagem ao chegar em casa da escola para que eu não tenha essa dificuldade ao chegar. Algumas vezes eles faziam isso outras vezes eu mesmo fazia. Dessa vez eu liguei para que eles fizessem. Ela disse que faria isso. Quando eu cheguei em casa eles já haviam tido bastante tempo para limpar toda a neve da garagem mas as pás nem sequer estavam à vista o caminho estava coberto com um tanto assim de neve nada havia sido feito e agora eu teria que fazer isso eu mesmo. Eu estava muito chateado esses meninos são muito preguiçosos eles acham que vão escapar com isso. Essa semana você não receberá sua mesada essa será sua punição e talvez você terá que ouvir algumas palavras duras de mim. Eu já estava preparando tudo aquilo que eu iria dizer e tudo o que eu iria fazer eu ainda não entendo porque não limparam a garagem mas eu fiz a minha decisão eu fiz o meu julgamento eu sei que eles são preguiçosos. A minha outra história tem a ver com um avião russo num voo da Aeroflot em 1990 eu estava sentado no fundo do avião lendo um livro e de repente apareceu uma aeromoça com uma bandeja de maçãs essas maçãs eram bem pequenas e não aparentavam ser muito boas talvez até mesmo com vermes não sei a questão é que elas eram pequenas e tinham uma má aparência então eu sorri e disse não, obrigado mas eu estou sentado e pensando como é que ela sabe que eu sou americano eu ainda não sei se ela sabe eu estou presumindo que sim e por que ela está me oferecendo as piores maçãs do avião provavelmente ela já serveu a todos e agora está me trazendo o resto e eu estou pensando eu não quero mais viajar nessa companhia e coisas do tipo em ambas as situações eu não me mantive aberto eu tirei uma conclusão eu sei que alguém aqui tem um problema mas não é problema meu o problema é deles pensem um pouco sobre isso é claro que essa história como a história da Eunice a garota Zulu da África do Sul ela é também semelhante à história do cúspi dos maçãi mas como ela termina então essa questão da abertura a habilidade de receber pessoas em nosso meio e fazer com que elas se sintam confortáveis relaxadas para que possamos ter conversas sinceras para que nos sintamos seguros um com o outro essa sensação de que não seremos julgados de que eu não serei rejeitado não falarão comigo duramente ou serão maldosos comigo eu estou seguro com você e você está seguro comigo nós podemos construir nesse fundamento para cada uma das características da servidão nesse caso abertura eu trarei também conceitos bíblicos que apoiam essa ideia de abertura aqui embaixo temos também a habilidade principal necessária para que sejamos uma pessoa mais aberta ou seja lá qual for a característica o conceito bíblico de hospitalidade é um conceito muito importante muito antigamente havia esse costume que quando alguém estava viajando e o dia estava chegando ao fim alguém ao ver esses viajantes os convidava para sua casa e elas seriam bem recebidas como pessoas em uma jornada eles seriam tratados como familiares receberiam um bom lugar para dormir e comida boa essa era a hospitalidade deles e essas pessoas quando iam embora se fossem recebidas por um bom hóspede diziam é tão bom que tenhamos passado por aqui esse lugar é como um local de cura nos sentimos melhores para continuar nossa jornada do que quando chegamos aqui obrigado por vocês nos ajudarem a sentirmos melhores com o tempo a palavra hospitalidade se tornou hospital um lugar de cura falando agora de uma cura não apenas no sentido social mas também num sentido físico nos Estados Unidos costumamos chamar de hospitalidade convidar alguém para sua casa à noite talvez tenhamos comida bebidas alguns petiscos e coisas do tipo isso é chamado hospitalidade mas a hospitalidade no sentido bíblico vai muito além disso tem a ver com aceitar as pessoas esse calor esse abraço esse cuidado isso é muito mais importante do que comida bebida aperitivos e etc em sua maioria nós não somos bons nesse conceito bíblico de hospitalidade eu mesmo não sou muito bom nisso a minha esposa é boa nisso as pessoas relaxam em sua presença contam ela suas histórias de vida seus segredos mais profundos tudo isso em cinco minutos de conversa então eu tenho muito que aprender com ela e é claro o conceito bíblico de shalom o começo de cada relacionamento é com uma oferta de paz que a paz seja com você ao fim do relacionamento que a paz te acompanhe o shalom de Deus e esse shalom divino que oferecemos um ao outro esse senso de que somos pessoas que abraçam que se importam que amam que desejam que a paz esteja no começo ao fim e em todo o processo os conceitos bíblicos de hospitalidade e shalom nos falam sobre essa abertura quando aceitamos pessoas em nosso meio em nossa casa e em nossa vida a característica principal da abertura é a suspensão do julgamento então se eu vejo alguém que não se parece comigo que não se veste como eu minha tendência é dizer tudo bem eu faço desse jeito ele faz do jeito dele não nos misturamos e está tudo certo até porque eu não creio que há grande chance de que nos tornemos amigos eles são muito diferentes de nós ao invés de fazer uma tentativa ser aberto pelo menos se eles não quiserem ser meus amigos a escolha deles e não minha ao suspender o julgamento nos mantemos abertos para entender abertos para novos relacionamentos para construir pontes com pessoas que são diferentes de nós esse é o conceito de abertura e os conceitos bíblicos e a habilidade principal necessários para isso de abertura e a habilidade